Caminhar ao lado de uma bela paisagem como esta é um dos benefícios de morar em Guaimbê, município da região de Marília com 5.500 habitantes, que acaba de completar 69 anos. Eu adoro morar aqui, é bem sossegado, então sou muito feliz aqui. A cidade é perfeita, é uma cidade pequena, mas é bem aconchegante. Convido todo mundo para vir para cá, para vir para o balneário, comer alguma coisinha aqui nas lanchonetes, caminhar, trazer as crianças no parquinho. A cidade, para mim, está perfeita. Eu acho que todo mundo também vai gostar daqui. Com a revitalização do balneário municipal, a cidade, que tem no agronegócio o principal motor da economia, desponta também no setor do turismo. Para comemorar a data especial, a prefeitura realiza a 20ª festa do Peão Boiadeiro, com rodeio em touros, arena coberta e grandes atrações. É o cartão postal da nossa cidade. E nós escolhemos esse local aqui para fazer o evento, para mostrar o que Goiambê tem de bonito. E isso, para a gente, nos deixa muito felizes. É um trabalho de três anos, de uma equipe maravilhosa, que quer ver Goiambê crescer, e trazer o melhor para a população. A gente pensou em uma estrutura toda coberta, para não ter o problema de chuva, não atrapalhar a nossa festa. Por isso está aí, para a população, essa estrutura toda coberta, para a gente receber o pessoal como deve, né? Mais de 20 mil pessoas devem passar por aqui nas quatro noites do rodeio, que foi retomado depois de cinco anos sem a realização da festa tradicional, o que aumenta a expectativa. Isso foi possível graças a uma união de forças. Primeiro, nós montamos uma comissão para trabalhar em cima da festa. Então, hoje, a prefeitura vai estar entrando com 60% dos recursos e 40% veio dessa comissão, que trabalhou praticamente o ano todo. É uma comissão que não mediu esforços, fez um excelente trabalho, assim como também os funcionários da prefeitura, que todos os dias estavam aqui prontos, né? Para deixar esse local adequado para estar recebendo todos que vêm aqui hoje e durante os quatro dias. O Júlio César, que vende doces em eventos como este Brasil afora, está trabalhando pela primeira vez em Guaimbê e ficou surpreso com a estrutura montada para receber os visitantes. Aguardando aqui um público bastante grande, é uma festa muito bem montada, os shows são bons, o portão é aberto para o público, tem tudo para dar certo, estamos aqui, bastante confiantes. A abertura do rodeio, realizada ontem à noite, surpreendeu o público. Até domingo tem muito mais. Lembrando que a entrada no recinto é gratuita.